Pô, nós estamos aqui na porta do Camelot, ô, mostra pra lá, lá, ó, a MT, dá no CC aí, né, Lucas? Aí a polícia tá aqui, ó, vamos entrar? Não, não pode. Não pode. Ainda não? Por enquanto, não. Sargento, aqui ninguém entra e ninguém sai. Ninguém entra e nem sai, até o termo da operação. É a polícia civil que tá fazendo a operação aí dentro? Sim, uma fiscalização. Deu a fiscalização. Isso começou a que horas? Agora, por volta de 10 horas... É, tá certo. Então, ninguém entra e ninguém sai. Ninguém entra e ninguém sai. Tá. Então, a gente tá vendo que as pessoas estão lá dentro, tá aguardando. Às vezes, se... O senhor falou, se for fazer alguma verificação de quem tá saindo, se olhar, não tiver comprando nada, pode ir embora. Estão liberando. Ô, nofo, vem cá, meu querido. Vem aqui como é que tá de polícia aqui, vem cá, vem cá, nofo, vem cá, vem cá, meu querido. Corre aqui, corre aqui. Ó, aqui, ó. Vamos ver aqui essa rua aqui. Ó, aqui, ó. Polícia tudo aqui, rapaz. Olha, olha aqui, ó. Polícia civil, tá todo mundo aqui. O cabelo óbito está fechado. Ninguém entra e ninguém sai. A MT fechou a rua ali, ó. Opa, obrigado. Isso foi o nosso. Olha, ó. A MT fechou aqui. Tudo parado, rapaz, ó. Tudo parado aqui, ó. Então, naquela é a porta principal da Presidente Vargas. Tudo viatura, polícia militar, polícia civil, né? Uma operação aqui dentro do camelódromo de Rio Verde. Vamos ver como é que tá aqui. Nossa, gente. Aqui tá da mesma coisa. Ninguém entra, ninguém sai. Positivo e operante, né, sargento? Então, aqui, mais uma, mais uma porta do camelódromo. O pessoal tá lá dentro. Aí, o pessoal tá lá dentro. A polícia civil está lá dentro. Depois nós vamos ver quem que está coordenando essa operação. Ô, chefe, aí. Certo, hein, Gullchi? Certo. Deixa eu controlar ele? É, sim. Tá bom. Ó, vem cá, vamos lá. Vamos lá na outra entrada aqui. Vem cá, meu querido. Vem cá. É o programa Cidade Alerta. Ó, agora aqui, agora já há mais viaturas da Guarda Municipal. A gente viu aí, ó. Guarda, viatura da Polícia Militar, Polícia Civil. Agora, a Guarda Municipal, muita gente na rua. O camelódromo está fechado. O camelódromo está fechado. Aqui, mas, aqui, também, tem Polícia Civil, GCM. Aqui não pode entrar. Não, senhor. Ninguém entra, ninguém sai. Ninguém entra. A ordem é essa. Coletivo. Tá certo. Obrigado, viu, querido? Ó, então aqui, opa, tudo bem? Aqui também, ó. Vem cá, ó. Tem mais uma porta aqui. Vamos ver se a gente consegue entrar, rapaz. Mais uma porta aqui. Mas tem Polícia, hein? Mas tem Polícia. Olha aí, rapaz. Guarda Municipal, como eu disse. Polícia Civil, Polícia Militar. Está todo mundo aqui. Aqui é a última entrada. Ô, chefe. Ninguém entra, ninguém sai. Não, está... O senhor está fazendo a operação aí, né? É a ordem, né? É a ordem. Ninguém entra, ninguém sai. Então, vocês estão aqui. Ninguém pode sair. Se sair, só com a liberação deles e entrar ninguém. Só com a autorização da Polícia Civil. O chefe está na operação. Você sabe quem está no comando aí, Polícia Militar? Vai, não sei falar assim. Só recebeu a ordem. Ninguém entra. Ninguém entra, ninguém sai. Está certo. Obrigado, querido. Pô, obrigado, viu? Ó, vem cá, ó. Vem cá, meu filho. Vamos mostrar a polícia aí, ó. Vamos aguardar agora. Dizem que eles vão receber a imprensa daqui a pouco. Daqui a pouco vão receber a imprensa e vão explicar que a operação é essa. Enquanto isso, nós estamos aí só mostrando. Tem gente da rua pra caramba, hein? Terça-feira movimentada aqui no Camelot. E aí, o que foi? Não quer deixar você entrar, não? Não, o telefone está aí dentro, né? Pra pegar. Você mandou arrumar seu telefone? Mandei arrumar o telefone. E... Agora mesmo você entra, né? Daqui a 20 minutos, né? 20 minutos. Você pega seu telefone lá. Então, tá bom. Vamos aguardar. Obrigado, viu? Vamos aguardar, né? O que vai acontecer. Deve ter o esclarecimento da polícia civil, uma operação da polícia civil, conjunto com a polícia militar e também a guarda municipal. Delegado, que operação foi essa? Nós estamos fiscalizando aparelhos celulares roubados e furtados. Nós tínhamos notícia que algumas lojas aqui poderiam estar com aparelhos desse tipo, né? Estamos fazendo a fiscalização. O foco aqui, então, é aparelhos celulares roubados e furtados. No final do ano passado, a gente já fez uma apreensão aqui de alguns aparelhos e hoje, a princípio, alguns já foram constatados celulares roubados e furtados. O foco aqui é esse. Não tem outro tipo de fiscalização, apenas celulares, produtos de crime. O senhor montou um amparato e uma equipe, né? Polícia militar, civil, guarda municipal, tudo isso? É, porque aqui é um local grande, com muita gente, né? Então, precisava dar segurança para os policiais também, né? Por isso que a gente montou um aparato grande. Inclusive, vieram policiais de outras cidades também, civis, né? E aí, depois, a gente dá mais informações. Não tem balanço nenhum ainda? Por enquanto, não. Mas há algumas prisões e alguns celulares já, apreendidos. Prisão também, de alguém? Prisão, logísticos que estão com aparelhos roubados, né? E a gente estávamos levando para a delegacia, conduzidos para verificar direito, que tipo de intenção que eles estavam com esse aparelho, certo? Ainda não confirmamos a prisão, mas eles vão ser conduzidos para a delegacia para a gente fazer uma verificação maior.